A bebida que te deixa mais jovem, existe e não é difícil de fazer. Uhuuu! Fala meu povo! Daniel Cage aqui na área. E hoje eu vou lhe ensinar uma receita que eu tenho certeza que vai bombar. Essa bebida, ela é fantástica. Ela é uma bebida milenar, conhecida como o chá da imortalidade ou uma bebida rejuvenescedora. Ela tem vários benefícios para a nossa saúde, sobretudo a saúde digestiva. Eu já vou falar para vocês todos os benefícios. Então fica até o final desse vídeo para você não perder nenhuma dessas dicas. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal. Espera aí, eu sei que você nessa hora pula o vídeo, mas hoje vai ser diferente. Eu vou lhe dar um grande motivo para você não pular esse vídeo. Porque em parceria com a Melhor Pra Você, a gente montou um kit de produtos. Vocês vão ver na tela aí agora esse kit maravilhoso de produtos. Panela, airfryer, kit churrasqueira, faca, enfim. Vários produtos top que eu uso aqui em casa. A gente vai sortear todo mês somente para quem é inscrito no canal. Para os melhores inscritos, para a galera que comenta, que engaja, que interage. Então a gente vai fazer, minha equipe, a gente vai fazer um sorteio, sorteando esses produtos que vocês estão vendo aí na tela. Então já deixa aqui no comentário qual o produto que lhe interessa mais, que você gostaria de receber em sua casa. Deixa aqui inscrito aqui embaixo, que quem sabe você não seja um dos sorteados. corteados, ok? Vamos nessa, vamos para a receita. Então não vacila, se inscreve agora aqui no canal, compartilha esse vídeo, curte, comenta, participe. Isso é importante para que esse canal cresça, é importante para que a gente entenda qual o melhor conteúdo para vocês. Até porque isso aqui é feito para vocês, pessoal. Existem basicamente três tipos de chá, de chá verde. Tem o chá verde, que é esse que está aqui. Tem o chá preto, que é nada mais do que essa mesma planta, só que é um chá fermentado, então ele é escuro, ele é bem marrom assim, mas é a origem da mesma planta. E tem o chá branco, que é também a mesma planta, só que colhido prematuramente, vamos dizer assim. Então são três tipos de chá que vem, que tem na origem a mesma planta que o camélia cinense. Então eu vou usar hoje o chá verde, mas pode ser usado também essa receita aqui. Funciona com o chá branco ou o chá preto, ok? Se quiser um pouco mais de cafeína, um pouco mais de energia, o chá preto. Se quiser menos, o chá branco ou o chá verde. O chá verde, pessoal, é uma planta fantástica, muito pesquisada, muito estudada no mundo científico. Ela é uma planta que é muito rica em antioxidantes, sendo que o princípio ativo mais estudado, mais conhecido é, anota aí, é um nome estranho, Epigalocatequina galato. Esse composto, ele tem ação anti-câncer, ele melhora a imunidade, ele melhora a renovação celular, então está envolvido nessa questão da longevidade, ele também tem ação no cérebro. Então, para fazer a kombucha, você vai precisar de três ingredientes. Não pode ser sem esses três ingredientes, ok? Primeiro ingrediente, o principal, o chá verde, tá? Eu tenho aqui o chá verde já, ó. Vamos precisar de açúcar. Aqui é o açúcar demerara, mas pode ser açúcar branco. Daniel, mas açúcar, açúcar é isso, açúcar faz mal. Calma, relaxe. O açúcar, ele vai ser o alimento para as bactérias que estão aqui dentro fermentarem o chá, ok? Se você deixar a fermentação por um curto período de tempo, vai ficar doce a bebida e isso não vai ser, não vai lhe fazer bem. A kombucha, ela não é uma bebida doce, ela é uma bebida ácida. A gente tem como avaliar, lógico que tem gente que toma uma kombucha muito ácida e às vezes acaba até mal-estar. A gente vai encontrar esse ponto, tá? Cada um tem a sua preferência. Mas não é uma bebida doce como um refrigerante ou como um suco cheio de açúcar. A gente vai precisar do chá verde, do açúcar e o principal, esse aqui, esse é o Scooby, tá vendo? Aí pronto, aqui que é o gargalo. Aí você me pergunta, Daniel, mas eu não tenho Scooby, como é que eu faço para criar? Tem alguns vídeos na internet que mostram como você fazer o Scooby a partir de uma kombucha dessa comercial. Isso aqui é como o Kefi. Você precisa, eu dou, eu dou para várias pessoas, vários amigos. Se não tiver para quem dá, você vai jogar fora, porque ele vai crescendo, 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 igual um fermento de pão, igual um fermento, o Kefi. O importante é a procedência, tá, pessoal? Esse Scooby aqui, ele tem que estar nesse aspecto, tá vendo? Uniforme, não pode ter, cuidado que às vezes tem fungo, tem contaminação de fungo aqui, às vezes ele fica ennegrecido. Tem que ser essa cor aqui, ó, esse bege, tá vendo? Ó, isso aqui é a cor do chá, tá vendo? Marronzinho. Então esse aqui é o aspecto de um Scooby saudável. Sem isso aqui, você não vai conseguir fazer a kombucha. E esse liquidozinho que está aqui dentro, tá vendo? Vocês estão vendo? Esse líquido, ele é importante, ele é bem ácido, ele vai ajudar para que a bactéria comece a fermentar, né? Vai dar aquele empurrãozinho para poder baixar o pH. É importante que essa bactéria que está aqui, essa colônia de bactérias, elas são acéticas, elas precisam de um meio ácido. Então quando você abaixa o pH, deixa ele mais ácido, você favorece que esse processo de fermentação ocorra. Então quando a gente recebe de alguém, a gente recebe geralmente o Scooby, que está aqui. Minha mão, tá vendo? Pode ser até pequenininho assim, ele vai crescendo, ele vai tomando o formato, ele está nesse formato, porque é o formato desse pote aqui. Então quando alguém manda de presente, ele manda geralmente o Scooby com um pouquinho do líquido num topware, num recipiente de vidro fechado, ok? Então é isso aí. Quem for aqui de Salvador e quiser uma doação do meu, a gente pode combinar isso, você coloca aí nos comentários. A gente pode combinar, eu posso partir aqui, colocar aí em diferentes potes, coloco no nome de vocês e vocês vêm buscar aqui na portaria de casa. Valeu? Lembrar também que pra fazer a kombucha, a gente vai precisar de duas etapas. A primeira fermentação, que é que eu vou ensinar aqui agora, e a segunda fermentação, que vai ser logo depois dessa etapa aqui. Primeiro de tudo, presta atenção, vamos fazer um chá, uma infusão de chá, um chá qualquer, como você faz em sua casa aí. Vamos pegar uma água filtrada, vamos colocar pra ferver, quando entrar a ebulição, começar a ferver, só estão as bolinhas, a gente vai desligar o fogo, aqui a água já estava quente, tá? Desliguei o fogo, e aí agora eu vou colocar o açúcar primeiro. Vamos dissolver o açúcar. Pra cada litro de água são duas colheres de sopa cheia assim, ó, de açúcar, certo? Duas colheres de sopa cheia pra cada litro de água. Aqui no caso, eu coloquei quatro litros, que é o tanto que eu vou usar no meu recebente que está vazio ali, tá? Se pra cada litro são duas colheres de sopa, pra quatro litros são oito, né? Então duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Coloquei o açúcar, eu venho aqui, ó. Vamos mexer pra dissolver o açúcar. Primeiro você dissolve o açúcar. Mexe bem pra não grudar no fundo da panela. Já dissolvi o açúcar, tá? Você vê que a cor da água fica turva por conta do açúcar demerara. Agora, eu vou colocar o chá verde. O fogo tá desligado, tá, pessoal? Senão vai estragar o chá verde aqui. Então, a mesma proporção. Lembra? Pra cada um litro de água, duas colheres de sopa cheia de açúcar, o chá vai ser a mesma proporção. Pra cada um litro de água, duas colheres de sopa de chá, assim, seco, desidratado. Então, vamos lá. Aqui são quatro litros, né? É o tanto que cabe na minha vasilha. Um, dois, três. Oito. Aí, o que eu faço agora? Misturo aqui o chá. Ah, Daniel, eu posso usar outro chá pra fazer isso? Não. O chá tem que ser o chá verde, tá, pessoal? Senão, a bebida não fica incrível, não fica com todas as propriedades funcionais, indirecionais, medicinais que eu falei, tá? Tem que ser o chá verde. Agora, eu vou deixar descansando, ó. Vou abafar e vou cronometrar agora 15 minutos. 15 minutos de infusão o chá nessa água aqui quente, um pouco desligado. Esperou 15 minutos, a gente vai coar esse chá, ok? E vai partir pra próxima etapa. Então, se passaram 15 minutinhos, o chá verde que eu fiz aqui já tá mais frio. E agora, a gente vai colocar num recipiente pra fazer a fermentação, a primeira fermentação. Eu recomendo um recipiente como esse aqui, que tem essa torneirinha, tá? Pra gente poder dosar, né? É uma suqueira, o pessoal usa também pra colocar água flavorizada. Se tiver tampa, tem que ser uma tampa que não vede, porque esse aqui tem que respirar, tá? Então, essa tampa aqui, ela não vede hermeticamente, ó, tá vendo? É só pra poder não entrar mosca aqui, não entrar nenhum bichinho. Se não tiver tampa, você vai precisar de um pano como esse. Vai precisar de um pano como esse, tá vendo? Pra poder não entrar nenhum mosquito, nenhum elásticozinho pra poder fechar aqui. Eu vou colocar uma peneira dessa aqui de malha de aço inox pra poder colocar o chá aqui sem levar o bagarço, sem levar a parte da folha, certo? Então, eu vim aqui com cuidado. Coei o chá, tá vendo? Ó. Esse bagarço aqui a gente descarta. Lembrar que se tiver muito quente, quando eu colocar a bactéria aqui, a colônia de bactérias, ela pode morrer. Então, não pode estar muito quente por conta disso. Tá morninho aqui, ó. Temperatura lá a 30 graus ou até um pouco menos. Aí a gente vai colocar o Scooby. Isso aqui é a colônia de bactérias. A gente vai colocar aqui em cima, ó. Vamos colocar aqui. Lembra que eu falei que tem que ter um pouquinho do líquido ácido. Vou colocar um pouco desse líquido. O último passo, eu vou tampar aqui. Essa aqui é a primeira etapa ou primeira fermentação. Vamos aguardar. Aqui em Salvador, como é quente, essa fermentação ocorre entre oito e no máximo dez dias. Lembrar que quanto mais quente o ambiente, mais rápido, né? É a proliferação das bactérias. O metabolismo fica mais acelerado. Quanto mais frio, mais lento. Então, observe isso na sua região. Agora vai entrar inverno, né? Coloquei aqui. Vou deixar de oito a dez dias num lugar longe de sol, né? Na sombra. Se não tiver essa tampa aqui de vidro, como eu falei, você vai utilizar um pano desse aqui. Não pode ficar exposto, porque senão vem mosca, pousa, coloca ovo, vem bichinho, mosquito. E aí, ó, um elásticozinho desse aqui, uma aquelas borrachinhas de dinheiro ou um barbante, você põe aqui pra poder ficar vedado. Isso aqui tem que respirar, tá, pessoal? Tem que respirar, porque vai produzir gás aqui e esse gás tem que sair. Então, como a minha é chique, eu vou colocar aqui essa tampa. Quando chegar ali mais ou menos no oitavo dia, eu vou começar a provar. Eu venho com um copinho aqui, ó, abro a torneirinha, tá? E aí vou experimentando. Tem que estar ácido. E não pode estar levemente doce. Bem longe o doce, bem longe. Se você provou e está muito doce ainda, é sinal que você ou colocou muito açúcar, exagerou no açúcar, ou que não foi o tempo suficiente para as bactérias consumirem o açúcar e transformar esse açúcar em outros compostos que são super benéficos para a nossa saúde, tá? Então, agora a gente vai ensinar a segunda parte, que é a saborização ou a segunda fermentação que vai deixar a bebida deliciosa e muito saudável também. Aqui nós já temos os benefícios nutricionais da bebida. Então, quem quiser já pode tomar a kombucha. Aqui eu vou fazer uma bebida que é como se fosse um refrigerante saudável. Você vai ver que vai ter gás, vai ter sabor. Essa é a segunda etapa ou segunda fermentação. Essa etapa, ela tem como objetivo colocar sabor, o sabor que você quiser na sua kombucha e também uma oportunidade de você poder colocar ainda mais nutrientes, ainda mais valor nutricional. Quando eu comecei, eu comecei, pessoal, usando garrafinha pet, tá? Garrafinha de um litro, tem vários tamanhos, né? O legal é que você coloque, que você use diferentes cores, porque aí você consegue fazer kombuchas de diferentes sabores e identificar pela cor. Cada combinação tem um tipo de fermentação, tá? E é por isso que no início é bom você utilizar essa garrafinha pet aqui, essa garrafinha que vai ser o indicador. Já vou mostrar pra vocês. Hoje, a minha kombucha vai ser com chá de hibisco, vai ser com gosto de hibisco, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. O chá de hibisco, que dá essa cor vermelha, ele é muito rico em polifenóides, em flavonoides, as andocianinas, que dá essa cor vermelha. Então, é um potente anti-inflamatório, vai ajudar, ele diminui a pressão, inclusive, quem tem pressão baixa é bom evitar. Ele também tem um efeito diurético, ele é cheio de quercetina, que é um potente e tem um efeito diurético. Então, pra você que reflita muito líquido, o chá de hibisco é interessante. As recomendações giram em torno de uma xícara de chá de hibisco a duas xícaras, no máximo, por dia, tá, pessoal? Nesse caso aqui, como foi que eu fiz? A proporção que eu uso é um litro de água, coloca pra ferver, começou a borbulhar, desliga o fogo, coloco duas colheres de sopa desse hibisco que tá aqui, vocês estão vendo, desidratado, coloco na água e espero 15 minutos, 10, 15 minutos, e aí eu couro, jogo fora o bagaço e aí tá aqui o chá de hibisco, pronto. Aqui, eu vou utilizar 500ml porque já é a medida do meu garrafão, olha só. Vamos pegar uma garrafa hermeticamente fechada, vou usar esse grau aqui com esse dispositivo, o volume dele é de 2 litros, tá? Então, a proporção que eu uso de suco ou de chá, aqui no caso, o chá de hibisco, eu vou utilizar 1 para 4, ou seja, num recipiente desse de 2 litros, eu vou colocar 1 quarto do chá ou do suco que você preferir, caju, maracujá, fica legal pro limão, como eu falei, e gengibre, abacaxi, mel de cacau. Importante falar, pessoal, que é o seguinte, como aqui na primeira fermentação as bactérias já consumiram todo o açúcar, é importante que esse suco ou esse chá ele seja de novo adoçado. Então aqui, por exemplo, eu coloquei 2 colheres de sopa de açúcar, tá? Você provar aqui, ó, vai ver que tá doce, porque se eu não colocar o açúcar aqui, a bactéria não vai fermentar e não vai produzir o gás, que é o que a gente quer, a gente quer uma bebida gaseificada, ok? Então, eu tenho aqui 2 litros, eu vou colocar 500 ml do suco da sua preferência, que no caso aqui vou ter 500 ml de chá de hibisco, eu coloquei 2 colheres de sopa de açúcar e eu vou completar aqui com a kombucha da primeira fermentação, certo? Vou encher até a boca, esse é um pulo do gato importante, tá? Se eu fechar aqui agora, ó, vedei, e deixar fermentando aqui no armário ou em algum lugar longe do sol, como é que eu vou saber a hora certa de tirar a garrafa daqui e colocar na geladeira, né? Que é uma bebida fria. Então, é pra isso que eu utilizo essa garrafinha aqui, esse indicador. Então, esse indicador aqui vai me dizer como é que, o que é que tá acontecendo aqui dentro em termos de formação de gás. o que é que eu faço? Olha só, eu não fecho, eu enchi, botei o chá de kombucha, botei o suco, no caso, o chá de hibisco, aí eu venho aqui, ó, com essa garrafinha, tá? Que vai ser o meu indicador de fermentação. Eu venho e, ó, e coloco até a metade, tá vendo? Deixo um espaço, olha só, eu deixo aqui um espaço de ar e aí eu aperto, ó, tiro esse ar, tá vendo? Tiro esse ar, fecho com a tampa, bem fechado, e aí fica assim, ó, tá vendo? Fica assim, amassado. Por que que eu tirei o ar? Porque vai começar a ocorrer a fermentação aqui dentro, aí eu venho aqui, fecho, né? Ó, bem vedado, fechei aqui, e aí eu coloco um do lado do outro, num lugar longe do sol, um lugar fresco, e aí essa garrafinha, ela vai ser o meu indicador de como que tá a fermentação aqui dentro. Porque como é que é vidro, eu não vou saber o quanto que expandiu, o quanto que formou de gás. Então aqui, ela tá murcha, com o passar do tempo, ó, já tem uma aqui, com o passar do tempo, ela vai ficar assim, ó, aqui, ó, tá dura, dura igual pedra. Esse aqui é o resultado que eu sei que tá bem fermentado, olha só o barulhinho. Tá vendo? Ó, a espuma, já tá no ponto ideal, ó, pra beber, ó. Ó lá, ó. Quando eu chegar nesse ponto aqui, né, tava assim, e ficar nessa fermentação, eu sei que é o ponto de tirar a garrafa e colocar na geladeira. Por que colocar na geladeira? Porque com o frio da geladeira, as bactérias que estão aqui dentro fermentando em alta atividade, elas com o frio, elas vão adormecer, entre aspas, elas vão diminuir essa atividade e não vai explodir, não vai, né, não vai explodir de pressão. Aí é por isso que a gente coloca na geladeira, pra poder você tanto tomar uma bebida mais resfriada, quanto também pra interromper esse processo de fermentação. Qual a minha recomendação? Eu recomendo que pra começar você utilize no máximo 200ml da kombucha por dia. Eu gosto de utilizar pela manhã, né, porque tem um pouco de cafeína, do chá verde, que pode interferir no sono. Então, pela manhã ou depois do almoço. Você escolhe o horário de preferência de dia e aí depois eu tomo hoje no máximo 300ml. Já cheguei a tomar 500ml e desarranjo, o vestido solta demais, é bom não exagerar, tá bom? Recomendações de quem não pode tomar kombucha, evitar dar kombucha pra crianças, tá, crianças ali muito jovens de dois anos pra baixo, porque pode formar um pouco de álcool, tem isso na literatura e aí não é legal para as crianças ou também gestantes, tem uma contraindicação para as gestantes. Nesse caso aqui do hibisco, quem tem pressão muito baixa é evitar, tá, que tem um complemento de saúde muito sério, enfim, é bom perguntar antes ao seu médico ou ao seu nutricionista se tá tranquilo pra você consumir. Então, vamos agora guardar na geladeira e lembrando que a partir de hoje somente pra quem foi inscrito no canal, quem se inscrever no canal, se você não é inscrito, corre aí agora, se inscreve, deixa seu like, eu vou selecionar essa galera que é mais engajada, que participa, que deixa comentário aqui nos vídeos pra, vou selecionar aí a minha equipe pra poder fazer sorteios mensalmente de kits, são kits em parceria com Melhor Pra Você, que é uma empresa fantástica, eles selecionaram alguns kits, falou, Daniel, vamos sortear pra galera do seu canal, que é uma galera muito top, tem panela, tem airfryer, tem kit de churrasqueira, faca, talher, prato, um monte de coisa bacana, tá bom? Então, se inscreve, corre pra não ficar fora dessa promoção, aproveita também e vai lá nos outros vídeos que eu já postei se você é novo aqui no canal, tem várias dicas de alimentação, saúde, qualidade de vida, bem-estar, dicas de receitas, tá bom? E também, deixa aqui nos comentários o que vocês querem aprender, se ficou alguma dúvida, eu vou deixar aqui na descrição a receita, tá bom? Do passo a passo pra quem ficou confuso e é isso aí, não tem segredo, comece fazendo, se arrisque, se jogue, tenho certeza que vai dar certo e que você vai ter muita saúde, muita disposição e muita qualidade de vida. Valeu, pessoal, um beijo, enorme e até a próxima!